Este ano tem sido o pior ano da minha vida. Vi uma vez a minha mãe desde que começou isto tudo. Eu sou de Abrantes e desde março que ainda não fui a Abrantes ver sequer os meus avós nem os meus tios. Com amigos também, não há qualquer tipo de saída. Os meus pais são naturais e residem na guarda e não vou a casa com a frequência que queria. Se estiver 15 dias sem estar neste ambiente, na semana seguinte, se puder, vou lá. Eu sou um caranguei germita. É casa que trabalho, trabalho de casa. Por cada atitude irrefletida, por cada ajuntamento, há um conjunto de profissionais de saúde que não vê o pai, a mãe, que tem que ter cuidados com os filhos. Vivemos isto muito mais intensamente, porque à semelhança das outras pessoas todas, também vivemos o que os outros vivem lá fora. E a nossa vida, a Covid, desde que entramos aqui às 8 da manhã até que saímos e para alguns, mesmo quando estamos em casa, ainda pensamos em doentes. Agora, estando ao pé das outras pessoas, tenho sempre todos os cuidados, porque eu não posso neste momento, e não quero ser veículo de transmissão do vírus para ninguém, mas depois eu também não me posso comprometer, porque eu preciso estar aqui, porque isto está muito caótico. Porque há cada vez maior necessidade de cuidados intensivos. Os cuidados são cada vez mais complexos e nós temos que ser mais informeiros por turno. Abdiquei de férias, de viagens. Por exemplo, a minha viagem de 30 anos de casado. O que é que sente mais falta da sua vida anterior à pandemia, não é? E o que vai fazer assim que isto passar? Sinto mais falta de estar à vontade, de sentir que não há perigo. Mas confiarmos de todos e mais alguns por isto é complicado. Ir dançar é das coisas que eu estou com mais saudades de fazer. Olha, acho que toda a gente vai dizer dormir, descansar. Acho que é o que toda a gente tem mais saudades. Dá muitos abraços. Sim. E dá muitos abraços. Provavelmente deve ser uma peça de teatro. Eu gosto assim das coisas de stand-up comedy, assim, Bruno Nogueira, ver Bruno Nogueira e tal. Gosto disso. Ai, vamos fazer uma grande jantarada, de certeza, porque é o que toda a gente precisa, é de passear um bocadinho também. Viajar, 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 viajar. Para onde se tem, enfim, algum estilo? Eu, as cidades mais principais, gosto muito de ir a Paris e a Londres, são cidades que eu gosto imenso e voo com muita frequência. Viajar, viajar. Há uma viagem? Sim, nos Estados Unidos. Teria sido em setembro. E há a costa leste, ia fazer a costa leste toda. Eu gostava muito de ir aos restaurantes. Eu sei que muita gente vai, mas em consciencialização, eu não tenho ido. Lá está, eu aqui corro riscos calculados, tento não correr mais riscos noutros lados. Quando isto tudo acabar, vai ser o encontro, o reencontro com essas pessoas, o aproximar delas, o tocar, o poder dar um beijo, o poder falar abertamente, o poder estar com elas em convívio no dia a dia, que é coisa que não faço há muito tempo.